Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Legenda Adriana Zanotto 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 E não havendo pedido Legenda Adriana Zanotto 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 Nathanael Legenda Adriana Zanotto 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 que postou que este vereador é favorável ao retorno dos radares. Não sei se o senhor acompanharam, mas está lá a minha palavra. Realmente eu recebi muitas críticas, mas em nenhum momento eu disse que era favorável, em nenhum momento eu pedi o retorno dos radares. Eu aproveitei naquele momento para questionar, porque eu acho que a sociedade hoje está achando tudo muito normal o que está acontecendo, é aí que mora o perigo. E eu fiquei realmente naquele momento pensando, poxa, mais um jovem perde a vida em uma infração de trânsito. Eu usei a palavra radar para falar até porque a administração, por um determinado tempo, teve uma colocação de radares, e eu aproveitei para questionar, em cima de estatística, então eu gostaria de saber, estatisticamente, se durante o período de radares houve um decréscimo, como se comportou a sociedade ali que dirige, que vai de um lado para o outro. E o que está acontecendo agora sem os radares? Foi essa a minha colocação. Em nenhum momento eu pedi aqui a volta de radares, até para a gente entender esse processo. Agora, o que eu defendo mesmo, eu acho que não tem para onde fugir. É uma cidade com monitoramento. Com monitoramento, eu acho que a gente pode pensar realmente em uma evolução quanto à segurança. E, tendo câmeras de monitoramento nesses cruzamentos, não são câmeras que multam, mas elas vigiam. E, num caso de um acidente dessa natureza, não adianta a pessoa fugir, a placa dele vai estar sendo visualizada. Então, mas, para colocar, eu acho que a gente tem que ter uma transparência na administração, naquilo que aconteceu, acontece, para a gente poder, sim, discutir. Então, mais uma vez, fazer essa colocação, presidente, para tirar qualquer dúvida aqui. E que, realmente, a administração possa fazer um uso racional do dinheiro das multas. que a gente quer ver uma cidade melhor sinalizada, para que a gente tenha um comportamento adequado com a sinalização da cidade. Eu queria só fazer essa colocação, até porque lembraram até da minha mãe, acho que não precisaria chegar a esse ponto. realmente, a gente vai passando por algumas situações até inusitadas. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. E uma boa noite a todos. Não, nós estamos aqui agora, eu quero, antes de ir, eu quero até deixar aqui registrado na casa, ligou agora um ouvinte que está acompanhando, a dona Iracy Dias Calvalcante, e seu neto, Leonardo Targa, a filha, Daniela e Targa, e o esposo, José Camargo, da Rua Daniel da Silva, 150, Fazenda Grande, Condomínio dos Idosos, Casa 22, Aracy Salvino dos Santos, Condomínio dos Idosos, Casa 21, Fazenda Grande. Eu quero chamar o próximo orador escrito aqui, José Adair. Está ausente. Está ausente. É o próximo orador inscrito a fazer uso da palavra no grande expediente, Leandro Palmarine, também ausente. É o Gerson Sartori, também o vereador, a fazer uso da palavra no grande expediente, ausente. Rafael Purgato, dispensou a palavra. E o próximo orador agora é o vereador Zé Dias, e eu peço aqui para o nosso companheiro vereador Caé, ocupar a presidência, para que eu possa fazer o uso das minhas palavras no grande expediente desta terça-feira. Eu já estou emocionado. Eu não consegui nem ler o... Senhor presidente, senhores vereadores, foi, quero registrar aqui também, que foi prazeroso também ter pedido, podido compartilhar com o padre Márcio, Felipe Alves e todos os fiéis da Igreja Nossa Senhora da Aparecida na Vila Rami. A celebração religiosa é homenagem à padroeira do Brasil. Foi uma cerimônia linda. Aproveito para aqui, da tribuna, me congratular com toda aquela comunidade e agradecer pela recepção carinhosa que tive por parte do padre Márcio e tanta gente amiga daquele local. Padre Márcio, parabéns pelo trabalho. Realmente me pediu ainda na sua saída que eu continue trabalhando, atendendo a população. Então, é um orgulho para nós que estamos trabalhando aí, todos os vereadores, fazendo um trabalho em conjunto para a população desta cidade. Sr. Presidente, seus vereadores, eu não tive a oportunidade de o meu requerimento ser aprovado, mas o requerimento 388, que eu vou ler uma parte dele aqui, informações executivas sobre a efetiva implantação até dezembro dos ecopontos nos bairros Morada das Vinhas, Jardim São Camilo e Jardim Tulipas. Inicialmente, cumpre destacar que a atual administração municipal, por intermédio da Secretaria de Serviços Públicos, tem realizado serviços dos mais importantes na cidade para o setor de coleta e tratamento de resíduos e, como há muito tempo, não se via, sobretudo em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos e trato ao lixo, incluindo da construção civil com reaproveitamentos positivos dos materiais reciclados. É certo também que o ferido modelo de gerenciamento do lixo que vem sendo desenvolvido pela Gereçol acabou tornando-se referência nacional e até internacional, através do nobre companheiro secretário de Serviços Públicos, Agnaldo Leite, e servindo de modelo para outras importantes prefeituras, como as de Votopuranga, Florianópolis, Paulista e Petrolina, no Pernambuco e até Cuenca, no Equador, resultando em projetos de cooperação técnica com a prefeitura de Jundiaí, do mesmo modo com a Universidade da Alemanha. Como se sabe, os ecopontos não parte importante do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, os quais, especialmente, do Jardim São Camilo, foram anunciados para serem implantados a partir de 2013, aliado, posteriormente, para 2014, e, mais recentemente, para até dezembro próximo, como faz prova do recorte anexo do jornal de Jundiaí. amplamente divulgado, incluindo comentários através desta casa e desta tribuna. Então, senhor presidente, seus vereadores, este é um do requerimento que poderia realmente ser aprovado, que realmente é requerimento simples. E hoje, o outro requerimento ao Plenário 389, é de informações do Executivo, sobre o cumprimento da Resolução 414-2010 da ANEL, Assinatura de Contrato de Transferência de Ativos da CPFL, a licitação para a contratação de empresas encarregada pela Manutenção de Iluminação Pública em Jundiaí. Conforme documento anexo, em setembro de 2014, ao responder o requerimento de informações 288 deste vereador, em torno do cumprimento da Resolução 414-2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, é a respectiva transferência dos ativos imobilizados para a CPFL para a manutenção da iluminação pública em Jundiaí. O ilustre senhor prefeito Pedro Bigardi confirmou, para até 31 de dezembro do ano que passou, a assinatura do mencionado contrato, bem como abertura de processo licitatório para a contratação de empresas especializadas na operação dos referidos serviços. No mesmo expediente, o senhor prefeito destacou os custos e encargos que seriam definidos após o encerramento do processo licitatório, conforme disponibilidade orçamentária. Sendo certo de que passou por esta casa, recentemente, discussões e reclamações de municípios em torno da cobrança do CIP, cobrança da iluminação pública, assim como se trata de um assunto relevante, tendo em vista seguidas e constantes reclamações em torno da iluminação pública da cidade, com deficiência em vários pontos, sendo certo que a CPFL tem informado que a responsabilidade agora é da prefeitura. E não recebemos até o presente data, informações efetivas sobre a contratação da empresa especializada e responsável por esse setor em Jundiaí. Informa regimental, ouvido ao plenário, solicite-se que o chefe do executivo preste a casa as seguintes informações. A prefeitura de Jundiaí e a CPFL assinaram o contrato de transferência do ativo da iluminação pública de Jundiaí? Já foi iniciado o processo solicitatório para a contratação de empresa especializada na manutenção da iluminação pública de Jundiaí? Em que fase se encontra? Já foi definida a empresa contratada? Em caso negativo, o que está faltando? Como foi definida a instituição da CIP? Como a prefeitura de Jundiaí pretende resolver sobre os custos e encargos para custeios aos cofres públicos da iluminação pública da cidade? Então, senhor presidente, seus vereadores, esses são os requerimentos que realmente foram reprovados. Mas é aquilo que eu falo. A gente faz um trabalho, não tem nada contra nenhum vereador. O que eu faço aqui, o que eu já fiz, o que eu poderei fazer daqui para o futuro, eu farei. Eu faço sempre com um grupo de pessoas. E acho que esse grupo faz parte daquela votação que é votado aqui. E muitas coisas que o vereador do bairro A precisa, o vereador do bairro B vota a favor daquele bairro. Não é verdade, vereador, presidente desta casa, vereador Caé? E eu acho que é isso daí a vida do ser humano. Agora, eu simplesmente, como uma pessoa que eu penso que, na minha vida, sempre procurei ser humilde, simples, pelo trabalho espalhado pela cidade de Jundiaí, sou uma pessoa que jamais farei, dentro desta casa, uma pessoa oportunista. Isso, para mim, não cabe no meu ponto de vista de analisar a vida de cada ser humano, e principalmente da população que nos cobram os trabalhos nesta casa. Então, portanto, senhor presidente, seus vereadores, eu fico feliz, porque se eu tenho aqui quase 20 anos de vida pública, porque eu sei que realmente é difícil trabalhar num bairro pobre, como São Camilo, entre outros, mas nunca deixei minha casa ali, de quando eu comecei, em 1969, o mesmo endereço, vereador, presidente desta casa, rua Pedro Havaiane, 193, até hoje. E eu fico feliz, mas é isso aí que a gente continua fazendo. Eu quero só para encerrar, se o senhor me permite. Aqui eu até falei, não sei se eu me expressei sobre a administração do nosso companheiro Pedro Bigardi, referente ao partido PSD do nobre companheiro, presidente Osmil Krupp, se for mal entendido, eu peço desculpa, e a gente vai tocando o barco para frente. Eu não quero nada de discussão com ninguém, e não quero ter atrito com ninguém, e meu trabalho aqui é sempre procurar fazer o melhor e a gente dar continuidade daquilo que eu posso fazer para a população. Eu quero aqui agradecer, senhor presidente, a vossa excelência. Vossa excelência, que é uma pessoa que realmente eu tenho uma grande admiração, um grande profissional, uma pessoa simples, humilde, aquilo que já foi dito aqui, uma pessoa alegre, uma pessoa que realmente faz amizade, faz amigos, tem aí uma amizade muito grande nesta cidade, isso é muito bom, porque pelos 20 dias aqui, me parece mais ou menos isso, que o senhor passou por esta casa, está passando, e com certeza esses minutos estão encerrando, mas a gente já começa com um pouquinho de saudade de vossa excelência. Falo de coração, presidente. uma pessoa realmente que ouve bastante, e fala, às vezes, até um pouco menos, e quando fala, fala com certeza. Eu parabenizo a vossa excelência por este sucesso, de tudo que foi produzido nesta casa, pelos projetos, pela forma de vossa excelência conduzir tudo aquilo realmente, que o senhor entrou dentro desta casa pensando em fazer o melhor. O senhor fez muito mais do que o melhor, o senhor fez o ótimo. Então, portanto, parabéns pela forma que a vossa excelência entrou aqui no primeiro dia, está encerrando o último dia, os últimos minutos. Eu congratulo por esta oportunidade. E penso bem naquilo que eu falei, que ainda nós teremos a oportunidade de ver o senhor aqui, talvez a gente não saiba, eu, outros aí, outros vereadores, mas pelo trabalho que o senhor tem, a dedicação que o senhor tem, o senhor é um forte candidato a esta casa de leis. Obrigado, novo vereador, pelas palavras. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, pela calma, tranquilidade. Eu quero aqui agradecer cada um dos senhores vereadores, o público que esteve presente aqui nesta noite. E eu agradeço em nome do nosso companheiro Gabriel, que é uma pessoa, Gabriel, eu falo a verdade, você é uma pessoa que realmente está no coração. Eu devo muito daquilo que já foi conquistado e produzido a esta população, daquilo que vossa excelência já deu a sua oportunidade. Então, em nome do nosso companheiro Gabriel, eu quero cumprimentar todos os funcionários desta casa. Em nome de outras pessoas aqui, como eu vou falar da irmãozinha ali, Da Renata. A Renata é outra menina, eu nunca falei aqui, eu tive uma oportunidade, mas, Renata, em seu nome, eu quero agradecer a todas as funcionárias desta casa, você com esse sorriso simpático, uma menina que sempre se dedicou a um trabalho, estou falando em nome dela, que as demais também é a mesma coisa. Isso, Renata, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, o seu carinho que você tem com todos os vereadores e esse público presente aqui no dia a dia nesta casa. Senhor presidente, quero aqui agradecer nosso companheiro Jorge Haddad, diretor desta casa, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. e o nosso companheiro, a Rafael Antonucci, que está atento aí nas palavras do vereador Zé Dias. Essas são minhas palavras, vereador presidente desta casa. Obrigado, Zé Dias, para as palavras. Próximo vereador escrito, vereador Tico. Estando ausente, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com três vereadores presente e dezesseis ausente, e sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto